E aí, o Dubai lhe chamou e desafiou, calma pra cá, KPV! Qual é a tropa? Qual é? Não, pera aí, volta lá, volta lá. Aí, vocês tão vendo essa parada, galera, essa chamada aqui, tá até sem voz, os caras tão assim, ó. Encontra pra cá, KPV! Começa, vamos jogar a mão no alto com a humildade, é toda hora, é toda hora mesmo, joga a mão no alto aí, tá ligado, isso aqui tá gostando. Obrigado aí, meu parceiro, volta pra cá, mano. Essa é a história de um anão que te chamava. Anão de Chava, Anão de Chava, Anão de Chava. Essa é a história de um anão que te chamava. Anão de Chava, Anão de Chava. Você diz isso aí. Go, 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 Go! Oh, e vai. Noiz é não tem ir com bela... Noiz dele já está provando que o tamanho não é documento... Mas sempre mostrando pra sempre poderça, Camila da seleção... Você sabe muito bem de agora, eu chego com seu fogo. Na verdade eu tô Pink em Valdo, é pouca mídia mas é muito jogo. Show! É muito jogo, por isso que cena é bacana A camisa da seleção selecionada Pra bater os caras que me chamam Até porque você então pode pular Sinceramente já vou te amassar É que eu sou pequeno igualzinho Davi Então vem se dá vida pra me ganhar Pena que essa do troço de casa É uma pena que geral percebeu Por isso que vem que a feita do Brasil Toque comigo, tu já se fudeu Sempre trazendo meu verso, minha luz Porque a levada, ela sempre conduz Pode chamar de Gabriel Jesus Que eu tô sempre carregando a porra da cruz Sabe que a rima é uma noite de crime Claro que você é Gabriel Jesus Porque é pra fazer gol na copa tá de regime Sabe né mano, agora nós já te amassou Já te amassou, te perfurou Como é que é decorada se tu quer rapor Sabe que eu te explodo, sabe Sabe que eu já te removo Na verdade tô fazendo regime Que é pra evitar o teu olho gordo Sempre enquanto acabando com o mano Tá ligado, faço improvisado Eu jogo igual Gabriel Jesus E o Dani Alves só vai ficar pegado Vai ficar pegado Por isso né mano, o talento não tá embutido Cê pode falar até de olho gordo Cê deve tá com o estómago reduzido Por isso, sabe, eu vou te batendo aqui agora Sabe mano, você tá papo torto Pra mim agora você é escroto Gabriel Jesus Alô mãe, eu deixei mais um corpo Eu deixei mais um corpo Porque se suicidou Porque não encaixa no beat É da hora mano, eu vi que tentou Só que Pedro já lascou a entrada Gabriel Jesus, eu tô nesse caminho O que eu faço aqui é bruxaria Então pode me chamar até de Ronaldinho Tô perdendo na batalha, porque conversa muito contraditória Você não tá rimando aqui na batalha da leste Pelo visto, você tá em um rolê aleatório Não tá rimando nessa batida Até porque mano agora você vai perder Vai ser pro KPV Falou que minha rima foi clichê Se foi clichê pra ter então, gritou por quê? Muito barulho pra esse hobby Vamos dar, mas reações aí As caras rimam pra caramba E várias pães de foda E vocês estavam assim, até achando Vocês não estão no YouTube, porra Vamos gritar nessa porra Vamos pra votação Barulho da quem gostou das rimas de Dubai Diferentemente barulho para as rimas de KPV Um abraço vai com a vontade, só tem um lado gritando Aê, barulho para as rimas de Dubai Boa Para o KPV Boa 7 vai 1 a 0 Tudo que vai volta Quem terminou? Tudo bem Calma, calma, vocês tomaram café da manhã? Eu tomei só café, nem almoçem Tô aqui, ó Gritando papo Quem quer batalha boa, grita o quê? Quem quer batalha boa, grita o quê? Aê, barulho para as rimas de São Paulo Vem levar uma barbada boa Vai, vai, vai Bata esse cara na lê 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 Bala comprar moraguete Bala comprar moraguete Bala comprar moraguete Se não tomar o café da manhã Traga rima de periferia Eu vou mostrar minha poesia Que a rima vai ser o importante do dia É por isso que eu te falo Sabe né mano, eu vou te amassar Cê pode tentar quitar Distribuindo pela sua cadeia alimentar Não tomei o café da manhã Na verdade não tomei o almoço Mas tu tá virando o aperitivo Tá vendo esse cara tá dentro do bolso Sempre rimando fazendo meu verso Dá pra ver que esse aqui não é santa Esse cara aqui ele é tão burro Que vende o almoço pra comprar janta Pra comprar janta Por isso mano, cê tá ligado Faço uma equima Tipo político lá no poder Que rouba seu carro e cita a gasolina Isso que afolda aumenta o preço Por isso mano, não é deprime Cê tá ligado que é estilo livre Que eu vendo o almoço assim favela vive Com certeza, favela vive Chego fazendo a minha canção É favela vive, eu canto autoestima Pode me chamar de nesse brandão Sempre fazendo meu verso pesado Eu chego pesado no ringue Na verdade não sou engravatado Se fosse eu seria Martin Luther King Martin Luther King Você nem é tão bom, então não se ache Cê tá falando que você tá brandão Acho que cê tá chapadão de raste Pelo visto que eu te espanco É por isso agora faço nessa sessão E uma agora aqui de coração Que te matou e deixou seu fredo no chão Não, não, você não me matou Porque essa levada ela não foi insana Pega meu bode chapado de raste E te batendo igualzinho Hashirama Sabe me fazendo enquanto é levada Faço a rima improvisada Tua rima é decorada Toma, toma madeirada Esse cara é minha mano decorada Agora ele quer me matar Ele tá falando que a Hashirama Precisa da célula pra se curar Esse aqui é foda, né mano? É por isso, né meu mano? Você tá fanguando Tô te matando Tô te pankando Com Shirline Com Suzano Sem Suzano Com Suzano Sem Suzano Todo mundo essa tá mandando Só que ele tá reutilizando É o soldado que tá reciclando Parabéns, irmãozinho Você nunca sabe, não pode Eu sou Itachi, tô te dando uma aula Tato pra casa Te falta ódio Vamos pra votação Naquele formato Que a musiquinha triste do Naruto Tocando de curta assim na magiação Tô te matando Tô te matando Tá bom Que é Gostando Aê, vamos pra votação Que começou pra meu parceiro do KPV, né? Aê, barulho pra quem gostou das imagens de KPV Aê, barulho pra quem gostou das imagens de KPV Aê, barulho pra quem gostou das imagens do Bale Aê, barulho pra quem gostou das imagens do Bale